Nos meses de junho e julho deste ano, mais de 14 milhões e 700 mil crianças e adolescentes de famílias que recebem o Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada. Os dados mostram que deste total, 95,7% cumpriram o mínimo de presença em sala de aula, que é de 85% para crianças de 6 a 15 anos e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos. Para receber a complementação da renda, um dos compromissos das famílias é que as crianças e adolescentes em idade escolar de 6 a 17 anos estejam estudando regularmente. As famílias que não cumprirem essa condição podem ter o benefício suspenso ou bloqueado. De Brasília, João Pedro Neto.